E aí pra noobs, primeiro giro do LoL de 2014, porra! Saudade das notícias, dos comentários, da ideia que a gente troca sobre tudo que rola no LoL. Bom, depois de tanto tempo de férias, né? É hora de não só o LoL voltar a se movimentar, mas também o canal que esse ano vai ser muito, muito melhor. Os planos já estão sendo maquinados, não se preocupem. Até genérico do giro do LoL eu vi na minha ausência, mas o giro do LoL que vocês tanto gostam, ninguém supera. Bora pras notícias então, que hoje eu tô animado pra cacete nessa bagaça. E olha só, o primeiro giro do LoL de 2014 começa com uma notícia muito triste. Muitos ficaram ansiosos pelo lançamento do campeão Aoshin, um dragão do vento, ou tempestade, que independente da caralha de elemento que fosse, o que importava é que seria foda. Apareceu na lore do Jir, teve a sua vez na fila de lançamentos furada, e agora, segundo o Riot Broken Sword, provavelmente ele não sairá este ano. O motivo? Aquele de sempre, conceitos foram mudando, precisa de um kit de habilidades tão foda quanto a lore... Ai, ai, chateado, viu? E pois é, amigos, como se já não bastasse esse mega fucking atraso no lançamento da Aoshin, a Riot nos dá mais uma palmada na nossa face. Sob a afirmação de que o modo de 1 vs 1, ou 2 vs 2, não se sustentava com uma funcionalidade permanente, o desenvolvimento do mapa de Magma Chamber, ou Câmara de Magma, foi cancelado. Infelizmente, no atual momento, a Riot não tem planos para o modo, mas não descarta a possibilidade de volta do mesmo no futuro. Bem mancado isso daí, né? Chega de notícia triste, né? Então vamos lá, quem brinca desse joguinho de bonecos coloridos chamado League of Legends há bastante tempo, pode ficar, ou não, bastante feliz com essa notícia. Embora, como sempre, a Riot sendo apressadinha para contar, mas não tão rápida assim para fazer, a Aoshin que diga, né? O Arik, depois de aparecer na LCS de alguns dias atrás, marcou presença em um post do Zenon The Stoic, que foi bem claro em relação a sua habilidade W, chamada dos Caçadores, que não estará presente no Arik depois do remake dele. Além disso, o lobisomem do LoL também terá um VU, Visual Update, junto com o seu remake de habilidades, ou pelo menos esse é o plano atual levando em conta que ele pode mudar a qualquer momento. Mas como todos sabem, isso vai levar um bom tempo. Só espero que não tanto quanto a Aoshin, né? Ano que vem, já que isso tá virando modinha, né? Deixando mais ainda as coisas ruins de lado, pra falar de eventos temáticos do LoL. Como eu já havia mostrado no último giro do LoL de 2013, Diana, Riven e Trindamere receberam skins comemorativas de Ano Novo Lunar, e suas Splash Arts já estão prontíssimas. Além dessas Splash Arts lindas, também saíram as imagens dos ícones que podem ser adquiridos durante esse Festival Lunar, que vai ter aí um período, acho que de uma semana, duas semanas, como foi a Friaca no final do ano passado. Tem também um vídeo mostrando a login screen do Ano Novo Lunar, que, cara, tá fodamente linda. Muito boa mesmo. E finalmente, depois de tanto tempo desse joguinho colorido, a Riot resolveu implementar o sistema de verificação de e-mail, onde você se vê protegido caso alguém roube a sua conta, mas não tenha conseguido acesso ao e-mail que você confirmou a conta. O processo é bem simples e é concluído em apenas três passos. Primeiro, acessar o League of Legends.com e iniciar a sessão. Segundo, clicar no nome de invocador. E terceiro, seguir as instruções para estabelecer uma conta de e-mail verificada. Além disso, a Riot pretende também encontrar outras maneiras de manter a sua conta ainda mais segura, tais como proteção via SMS, por exemplo. Em forma de agradecimento, a Riot oferece um bônus de Influence Points, de quatro vitórias, para todos que verificarem o e-mail na conta. Mas saiba que a ativação desse bônus pode levar até 72 horas para ser efetivada. Então não fique putinho, não fique bravinho caso não caia na hora. Embora que, por experiência própria e de amigos que confirmaram a conta, eles receberam o bônus na hora e eu também. Então é bem provável que você receba sim na hora. Galera, isso é bastante importante. Tanto pelo tempo que você gasta para aprender sobre o jogo, até chegar no nível 30, os campeões e skins que você compra, runa, tudo isso é muito valioso para nós invocadores. Então não deixe de confirmar, você literalmente só ganha fazendo isso. Então vamos prestar atenção, vamos fazer isso daí rapidinho, não custa nada. E com a última atualização que inclusive trouxe oficialmente a quarta temporada do jogo, uma nova função foi adicionada, a faxina de nome de invocador. Muitas vezes acontece de nomes serem usados para a conta e depois de um tempo são deixados de lado, ou por falta de interesse do jogador, ou qualquer outro motivo, whatever. A Riot de agora em diante colocará em ação um sistema automático para liberação de nomes em contas inativas. Vai funcionar da seguinte maneira. Cada nome terá inicialmente 6 meses de imunidade a esse sistema, e um mês adicional para cada nível acima do nível 6. Exemplificando vai ficar assim. Do nível 1 ao 6, o nome terá imunidade de 6 meses. Do nível 12, 1 ano de imunidade. Nível 20, 1 ano e 8 meses de imunidade. E nível 30, 2 anos e 6 meses de imunidade. Se o seu período inspirar, e acabar a imunidade sua, o seu nome vai ficar disponível para qualquer outra pessoa que usar a função de troca de nome na loja do jogo usar. Então, se alguém tomar o seu nome, assim que você logar, irá para a tela inicial onde escolhe um nome de invocador para a sua conta. Mas vale lembrar que os nomes com imunidade inspirada, só podem ser tomados através da troca de nome de invocador, e não quando se criam contas novas. E para facilitar a vida, a Riot agora liberou a compra de troca de nome de invocador através de Influence Points, através de IP, no valor de R$ 13.900. Baratinho, né? Para quem tem sobrando. Caso você queira usar a RP para trocar, entre dia 14 e 28 de janeiro, ficará disponível pela metade do preço na loja a troca de nome. Greg Street, ou Ghostcrawler, era um dos principais cabeças da Blizzard. Porém, deixou a empresa há algum tempo, que depois de tanto mistério sobre o lugar onde o tal rapaz haveria ido, tivemos a confirmação. Ele agora é Lead Game Designer da Riot Games. Mas peraí, esse não é o mesmo cargo do maldito do Morello? Isso significa que o Morello saiu da Riot? É... não. Para a alegria de alguns, e para a tristeza de muitos, o próprio Greg já veio esclarecer ao público que devido ao crescimento do LoL, o Morello talvez possa precisar de uma mãozinha ou duas para gerenciar tudo. Será que agora pelo menos o marretão de nerf vai ser um pouquinho mais controlado? E finalmente a Season 4 do LoL chegou, com a atualização que trouxe várias coisas, incluindo as tão esperadas mudanças na Riven e na Shyvana, entre outros campeões. A Riot também preparou um hot site com várias informações sobre as metas desse ano que recém começou. Já tiveram acesso também a login e screen da nova Season, esses caras são muito ninjas, logo já se esperava que o reset de ela acontecesse, e para a surpresinha de todo mundo, a Riot fez mistério durante um dia apenas para fazer o reset. Então é oficial, todos tiveram o seu LoL e ligas retirados, se tornaram unranked, e agora devem provar os seus limites no jogo, conseguindo o máximo de vitórias possíveis nas partidas da Série de 10 que definem a sua liga e divisão. Mas lembre-se, tudo que foi espalhado pela internet, tanto em vídeo ou post em página do Facebook, sobre esse tal cálculo do reset, é tudo mentira. Não tem nada a ver esse negócio de 1.200, aí você divide por 2, e faz a raiz quadrada de beta, delta, zeta, não existe. Isso daí a Riot mesmo falou em post oficial, que é um cálculo muito mais complicado, muito mais individual, e não é necessariamente assim. Não chega a ser nem perto disso. Então, eles não explicaram exatamente como funcionou, mas eles já deixaram claro que não é assim. Então, não se preocupa, não se descabela, não acha que você vai, ai, meu Deus do céu, vai descer pro bronze, não sei o que, não, não, calma, calma. Tenha paciência pra jogar, inclusive, a melhor de 10 aí, porque você vai acabar pegando ou gente muito ruim no seu time, nessa melhor de 10, ou gente muito boa, né, o que pode ajudar você, mas imagine só, você pega um Kame do outro lado, é complicado. Então, eu acho que paciência um pouquinho no começo é até interessante com a melhor de 10, mas, não se preocupa, o cálculo não é isso que estão espalhando por aí, beleza? Pra quem não sabia, o tribunal do servidor brasileiro estava com problemas dentro de um algoritmo, e felizmente, a Riot descobriu o que era pra poder arrumar o quanto antes. Então, a equipe técnica vai aproveitar o patch 4.1 pra resolver os problemas, e isso, infelizmente, vai fazer com que o tribunal seja desativado durante 5 dias, a partir do patch. Mas, calma, apenas parte dos serviços ficarão desativados, e o mais importante, que registrar e criar os casos ainda vai estar funcionando o tempo todo. Então, aquele jogador tóxico, reggitter, ou que teve qualquer comportamento passível de report, será julgado de acordo com as suas ações. E, galera, vocês não tem noção de como é importante participar ajudando com o tribunal pra que se reduzam os casos de abuso e atitudes negativas no ambiente do servidor BR de LOL. Portanto, se você já faz a sua parte, continue, e se você não teve interesse até hoje de saber como funciona o formato, como que é esse lance do tribunal em si, pare pra pensar. Não adianta nada reportar e não fazer a sua parte pra que as ações contra esses jogadores sejam tomadas. Então, não é só o report, é um pouco mais além disso. Eu vou deixar o link pro tribunal em todo caso, pra quem quiser contribuir pra um servidor melhor, assim que o serviço voltar pro completo. E olha só que interessante, o giro do LOL volta e já vem com novidades muito legais, vazaram imagens de um ser estranho vagando com seus tentáculos rentais em Summoner's Rift. Um suposto novo campeão com o nome de Vel'Kos teve até mesmo as suas habilidades divulgadas. Por enquanto, ficamos na dúvida sobre esse misterioso campeão. Logo mais à tarde, eu farei um vídeo falando sobre tudo que saiu dele até agora. Então, fiquem ligados no canal, que mais tarde vai ter um vídeo especialmente para o Vel'Kos. Seguinte, galera, muitos de vocês que acompanham o canal não sabem que eu também sou narrador de League of Legends e narro o campeonato da Goal for LOL todo domingo pela SL Brasil. A SL estará realizando também a Intel Extreme Masters em São Paulo no final desse mês, onde dentre os vários jogos e campeonatos também vai rolar um campeonato de LOL. As classificatórias que definirão os outros dois times somando um total de três que representam o Brasil contra vários times de outras regiões acontece esse final de semana no sábado e no domingo a partir das 10 horas nos dois canais da SL Brasil. Os times classificados se enfrentarão e decidirão quais serão os dois que estarão juntos da PEN Gaming lá em São Paulo. divulguem a transmissão, acompanhem e apoiem. Se você curte meu trabalho no YouTube eu preciso da sua força no cenário do esporte brasileiro também. Combinado então? Até lá! Bom galera, eu tava com muita saudade de fazer vídeos espero que vocês também sejam animados e que tenham gostado do vídeo. Eu também preciso pedir outro favorzão pra vocês além do que de costume. Se você curtiu mesmo esse vídeo e quer ajudar o canal a crescer divulgue bastante o vídeo onde vocês puderem em todo lugar toda página para todos os seus conhecidos algumas pessoas simplesmente acabam esquecendo dos vídeos quando fica muito tempo sem postar. então ajudem o Giro do LoL a voltar e ficar fresco na cabeça de todo mundo a cada semana de notícias de LoL, ok? Então muito obrigado mais uma vez um abração de Volears pra todo mundo e até mais então! e até mais um abraço! 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 Obrigado.